O objetivo da comissão é acompanhar a atual situação das associações de moradores da cidade de Blumenau. Além de parlamentares, faz parte da comissão o gerente de relações comunitárias da prefeitura, ex-vereador João Beltrame. A comissão é presidida pelo vereador Ito. Hoje é a nossa primeira reunião com a comissão já formada. Diversas demandas hoje, veio diversas demandas. O gerente João Beltrame que vai cuidar dessa parte dos encaminhamentos para o município. Das associações, foi criado um ato direto com a associação de moradores, junto com o secretário e todos os vereadores que estarão fiscalizando as demandas. Para que possa fazer agendamento com o vice-prefeito, para que ele possa visitar em logo as associações para tentar sanar os problemas. Nós encontramos a grande parte das associações de moradores com bastante dificuldade. Ou seja, já venceu o período das eleições, já venceu o tempo dela lá, ou seja, está com o CNPJ no nome de uma outra pessoa que nem é mais da associação. Então, toda essa situação nós estamos revendo. Algumas delas tem as áreas do município que tem um comodato, tem um termo de uso. E nesse comodato, nesse termo de uso, tem algumas que já estão até irregulares. Então, a gente está organizando e fazendo com que eles possam se organizar e poder proceder. Senão, o município vai ter que pegar e tocar essa área e fazer alguma coisa que possa vir em benefício da comunidade. Durante a reunião, foram colocadas as dificuldades das associações de moradores de Blumenau, bem como os bons exemplos que existem na cidade. O objetivo da comissão especial também é fortalecer este trabalho. O papel da comissão aqui é auxiliar essas associações, juntamente com o Niblã também, que tem um papel fundamental para garantir o bom funcionamento dessas associações de moradores e fortalecer a comunidade. Durante a reunião, ficou definido que serão feitas visitas para apurar a realidade de algumas associações de moradores da cidade. O próximo passo agora é na próxima semana. A gente pretende começar isso por regiões e fazer algumas visitas em associações de moradores, inclusive verificando algumas situações de terrenos que estão abandonados, que foram cedidos ao longo dos anos em forma de comodato para algumas associações de moradores. Hoje encontram-se esses espaços ociosos. Quem sabe a gente possa detectar nesses locais também possíveis espaços para habitação, para creche, para área de lazer. Quem sabe, já que em algumas não estão mais realmente funcionando, estão desativadas as associações de moradores.